Você precisa construir uma obra de steel frame, você precisa orçar uma obra de steel frame, você precisa projetar steel frame, mas você não sabe todas as etapas que uma obra de steel frame tem. E você precisa entender isso. Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E se você tá aqui comigo, eu vou tirar essa sua dúvida. Pra orçar, pra projetar, pra executar, você precisa conhecer todas as etapas construtivas de uma obra. Eu gosto de pensar que no steel frame a gente trabalha com sistemas e subsistemas. Pois é, cada um deles é composto por materiais diferentes. Seja materiais de fechamento internos, como são essas etapas de isso aqui atrás que você tá vendo. Seja materiais de fechamento externo, como são essas placas simitícias que você tá vendo. Então a gente tem vários sistemas e subsistemas. Sistema de fachada, sistema de piso, sistema de cobertura, sistema de fechamento interno, sistema de forro. São vários sistemas e subsistemas. E é exatamente pensando nisso que você vai conseguir orçar e projetar a sua obra com segurança, com certeza que você tá certinho e sem esquecer de nenhuma etapa. Eu gosto sempre de pensar, cara, vamos começar de baixo pra cima? Vamos pensar igual no corpo humano, vamos fazer uma analogia ao corpo humano. A gente tem o pé, né? O pé seria a nossa fundação na obra. Então a gente tem os pés, que são a nossa fundação, e você tem que sempre determinar a sua fundação. Como é que ela vai ser feita? Você vai começar pelo mapeamento de carga, pra poder fazer o dimensionamento dela bonitinho, análise do solo. Em seguida a gente tem o quê? Quando a gente trabalha com o steel frame, a gente não tem pilar e viga, igual a uma construção tradicional. A gente trabalha com paredes estruturais. Exatamente isso. As nossas paredes pegam as cargas da laje e pegam as cargas da cobertura. Exatamente por isso que você tem que ter essa ideia. De que, pô Helena, então eu não tenho pilar e viga, eu não vou fazer primeiro a estrutura pra depois fazer as paredes? Não. Você vai direto pras paredes. Então a gente vai pras paredes do terra. Se sua casa, sua construção tem mais de um pavimento, depois você tem o quê? Sistema de laje, sistema de piso. Então esse é um outro sistema, uma outra etapa que você vai pensar. Em seguida, a parede do segundo pavimento, são outros elementos estruturais que você vai ter. E aí vamos parar por aí, porque depois repete, né? Vai ficar parede, piso, parede, piso, parede, piso. Mas vamos direto pro telhado. E por último você tem o telhado. Então é sempre te pensar, quando você tem uma obra, pensa nessas etapas. Fundação, parede, laje, parede, telhado. E aí depois você começa a desmembrar isso. Minhas paredes do terra, eu tenho aço. Mas eu tenho as paredes que uma face é externa e outra face é interna. Legal, face externa. O que que eu vou colocar? Ah, vai ser uma fachada com cimentice, USB e tratamento de junta clássico. Vai ser uma fachada que eu vou usar uma glass matte sheeting, que é gesso com fibra de vidro, e com base coat. Ah, vai ser uma fachada que eu vou usar o sistema AFES. Você começa a pensar nos subsistemas que você tem daquelas etapas que você fez. Isso você tem que ter claro na sua cabeça, independente se você vai projetar, se você vai construir, se você vai planejar, se você vai orçar. Só assim você não vai ter problema, você não vai ter erro, você não vai ter atraso, você vai ter uma obra altamente eficiente. Sabe outra coisa que te traz eficiência também? Você se inscreve aqui embaixo na minha lista VIP de WhatsApp pra receber notícias de primeira mão. Saiu vídeo novo, você vai receber. Saiu postagem no Instagram, você vai receber. Seu promoção de curso, você vai saber. Abriu turma nova, você vai saber. Tudo você vai saber por lá. Então não dá bobeira, se inscreve aqui embaixo agora na minha lista VIP de WhatsApp e vem comigo pro mundo do estilo frame. Não deixa de se inscrever no canal, se você ainda não tá inscrito. Não deixa de dar aquela curtida pra mim e aquele comentário bonitinho que eu vou adorar responder. Então beijinhos, tchau tchau, até a próxima.